A palavra de vida eterna Evangelho de São João, capítulo 2, versículos 1 a 11 Naquele tempo houve um casamento em Canadá, Galiléia A mãe de Jesus estava presente Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus disse Eles não tem mais vinho Jesus respondeu-lhe, mulher, por que dizes isso a mim? Minha hora ainda não chegou Sua mãe disse aos que estavam servindo Fazei o que ele vos disser Estavam ali seis talhas de pedra colocadas para a purificação Que os judeus costumam fazer Em cada uma delas cabiam mais ou menos cem litros Jesus disse aos que estavam servindo Enchei as talhas de água Encheram-nas até a boca Jesus disse, agora tirai e levai ao mestre Sala E eles levaram O mestre Sala experimentou a água Que se tinha transformado em vinho Ele não sabia de onde vinha Mas os que estavam servindo sabiam Pois eram eles que tinham tirado a água O mestre Sala chamou então o noivo e lhe disse Todo mundo serve primeiro o vinho melhor E quando os convidados estão embriagados Serve o vinho menos bom Mas tu guardaste o vinho melhor até agora Este foi o início dos sinais de Jesus Ele o manifestou em Cana da Galileia Manifestou a sua glória E seus discípulos Creram nele Caríssimos irmãos Caríssimas irmãs Hoje Nossa Senhora Está desempenhando este papel Tão bonito De levar todas as nossas necessidades A Jesus seu filho E nos faz a grande recomendação Que eu gosto de chamar Receita de milagre Fazei tudo o que ele vos disser Hoje a igreja no Brasil inteiro Celebra a Virgem Maria Neste título De Nossa Senhora Aparecida Nós olhamos para a Aparecida Nós acolhemos nesta preparação Da grande festa de 2017 Do terceiro centenário Da aparição da imagem De Nossa Senhora Aparecida Nós olhamos para este tempo Como um período impressionante De força e de graça de Deus Para todos nós Um tempo especial de evangelização Quantos acontecimentos de igreja Marcarão a nossa vida Até este ano de 2017 Quando acontecerá a comemoração Dos 300 anos da aparição Da imagem de Aparecida Nós queremos Querido irmão Querida irmã Hoje olhar para a Virgem Maria Acolher o seu convite E queremos Ao celebrar Nossa Senhora Aparecida Viver de tal forma Que nós também Testemunhemos a grandeza Do amor de Deus Que faz maravilhas em nossa vida E faz o nosso dia a dia Se transformar Num cotidiano diferente Cheio de gosto De alegria De convivência De sentido Como Deus quer Para todos nós É palavra de vida eterna É palavra de Deus Obrigado.